Eu nem, nem melhor nem pior, os diferenciais Quem me cê trainha, é o bravo de recife De uma zoquista ela é piranha Me pede, eu dou pancada, eu nunca vou esquecer menina Tu é motarara, sinta e rebola, com prazer Mas que rápido é tão de jeito, tu não é vitória Que é ali, mas tu não dá pra foda Embrazada de black lance, ela quer jogar na minha cara É bola pra mim e fala, isso é coisa rara É impressionante que essa mina tem que falar É por nada não beber, mas vale bãostar Vale bãostar Torra, 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 torra Torra, 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 torra Torra, 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 torra Torra, 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 torra Torra, 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 torra Torra, 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 torra Torra, 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 torra Torra, 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 torra Torra, 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 torra Torra, 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 torra Vai lembrar, lembrar um strata E o que é mais um é do John Jones Não tem jeito, não tem jeito Só tá na minha chata De uma zoque estrela é piranha Me pede, eu dou pancada Eu nunca vou esquecer, menina Tu é moto rara, sinta e rebola Com prazer, mas que a ver com digito Tu não é vitória, velho Mas tô bom pra pra foda Para Eu disse a tua, macho, que tu não ia me esquecer Embrazada de black lance Ela quer jogar na minha cara É bola pra mim e far Isso é coisa rara É impressionante que essa mina tem de rata É por nada não beber, mas vai levar uns tapos Eu dou pra ele, eu dou pra ele, eu dou pra ele Eu dou pra ele, eu dou pra ele, eu dou pra ele Vai levar, levar uns tapos Torra, 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 torra Toca, 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 toca Joga na minha chata Embrazada de black lance Ela quer jogar na minha cara É bola pra mim e far Que isso é coisa rara É impressionante que essa mina tem de rata É por nada não beber, mas vai levar uns tapos Eu dou pra ele, 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 eu dou pra ele Vai levar, levar uns tapos Torra, 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 torra Não tem jeito Não tem jeito Toca na minha chata